Bom dia, um bom dia, quase boa tarde. Então, no vídeo de hoje eu vou levar vocês para fazer algumas comprinhas daquilo que falta durante a semana. E se der ainda na volta mais tarde, eu ainda vou cozinhar um milho, fazer um teste aí que eu estou tentando já faz um tempo. Eu comprei uns milhozinhos e vou tentar gravar para vocês para ver se vai dar certo. Então, fica comigo no dia de hoje, no dia que é meio que tarde. Tchau, tchau. Aqui é o mercado na minha cidade. Meu marido está levando uma salsicha. R$2,99 tem de várias marcas, mas ele pegou a mais baratinha. Ele pegou essa aqui. Eu vou levar um arroz. Aqui não tem muita variedade não, mas esse aqui. Agulhinha, carreteiro. E esse aqui é o parbolizado. Eu vou levar a agulhinha. Tem que abrir ali o saco. Maionese. Eu tenho maionese, né, Jânia? Macarrão. É, mas aí eu prefiro pomarola. R$2,29, até que não está caro não, Jânia. Mas a partir de seis unidades, né? R$1,59. Oi? Acho que eu não vou levar, não, porque eu ainda tenho em casa. Eu vou levar esse macarrão, ó. R$2,99, tá bom. R$3,90 com ovo. E vou levar desse aqui mesmo. Vou levar dois. Toma, Jânia. Macarrão. Por aqui. Paguei R$12,00, é que estava R$7,00. Puts. É isso? Ah, nossa. É. Ah, não, R$10,50. Isso aqui não é R$10,50. Isso aqui é... Ah, é, R$10,50. Então, levou outro, Júnior. Não, tá bom, um só depois. Ele pagou R$12,00 praticamente, no outro mercado que a gente tinha ido. Absurdo. Princesa, né? É bom só para carne. Acha tudo muito caro. Quer levar café? Não, já tenho, né? Porque hoje a gente só está complementando. Só que falta. Vamos ver quanto que está café. Caramba. Eu gosto de usar esse. Está R$18,00. Tem alguma promoção? Tem alguma promoção. É. R$13,00. R$17,00. Ih, com essa reunião R$19,00. Qual? R$17,00. Ah, o de R$17,00 é o Pimpinela. Eu gosto. Mas eu acho que eu tenho em casa. Não vou levar agora, não. Tem um pacote ainda fechado. Vanescal, né, Júnior? Não. Não, mas olha só. Está com a lata. Quanto que está isso aqui? R$15,99. Está bom o preço. Ainda tem lá? Tem. O preço está bom. Vou levar R$4,00. Olha, está R$2,49. Bom, 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 mas... Comparação aos outros, é o melhor. Piracanju é bom, mas eu vou levar. É o Mococa mesmo. Bem, eu tenho que levar biscoito maisena. Então, está saindo R$6,00, né? Vou levar só R$2,00. Mas se levar R$6,00... Vamos ver se tem mais algum. Adoro esse biscoitinho. É esse. Qual? R$55,00. Eu vou levar R$4,00. O quê? Amendoim? É. Cadê? E é, R$55,00, né? É porque aí mata mais rápido, né? A gente podia comprar para vender no cinema. Fazer um dinheirinho para poder fazer compras. R$3,79. R$16,00. Ah, é o da Marilã. Você gostou, né? Não. Não é esse. É Marilã. É uma delícia, é? É esse? Aham. Gostei. Eu também gosto. Muito gostosinho. Esse é pânco, né? O valor do pânco. O valor da Marilã. É esse. Hum, eu gosto desse. É isso, gente É uma delícia Gente, um tempo como que eu não vejo ameixa Em caldo, em lata Nossa, sete Oito e pouco, né Interessante Muito tempo que eu não vejo Esse cotonete, ó Levando Três unidades Sai a R$ 1,39 E é o que eu mais gosto Por isso que eu tô levando Levando três Esse aqui é uma delícia, olha R$ 10,39 Ó, nossa Esse exodorante é muito bom Pasta de dente Eu uso a Sensodine Vamos ver quanto que tá É a Sensodine Até que tá o preço bom, né? Levando Três unidades Tá saindo quanto? R$ 12,25, né? Tá bom Aqui, deixa eu ver o resto Eu só uso esse Downy, né? Olha o preço Tá ótimo o preço Eu acho, né? Porque aqui são Eu acho Seis litros É o que eu compro lá pra casa E eu só fico Enchendo, né? Eu tenho A embalagem E aí eu encho com esse refilo R$ 29,90 O álcool Eu tô precisando Pô, tá R$ 7,99 A partir de seis unidades R$ 7,99 Gente, eu prendi A usar esse sabonete aqui, ó Ele é uma delícia E ó, barato, né? Porque tudo tá tão caro Eu vou levar três Vou levar uma azeitona verde R$ 1,79 Vou levar essa aqui, ó Campo Belo Ela é pequenininha Mas é o ideal pra pastel É o que eu uso E aí, Júnior Quanto que tá o leite? Misericórdia Olha quanto que tá o preço do leite Tira a olhinha Porque lá em casa Ninguém tem frescura com leite Ah, o 4 tá Que ele pegou R$ 5,29 Vai ser 4 tá, né? Pegou 4? E pão? Não quer levar um D? Até que esse pão aqui eu gostei Ah, mas eu vou levar Esse pãozinho aqui Eu me amarrei Eu boto ele na chapa Não é caro Eu gostei Vou ver se eu acho coxa E sobre coxa Gente 4 4 Frango a passaninha Asa fácil Júnior, quanto que deve estar aquela pizza? Onde que tava? Ali? Ih, ó Uma dele, eu vou ter que levar Que dele, ó 11 reais, gente, da assadinha Oi, Júnior Ah, vou levar Pega essa aqui, ó, de lombo Pega duas, né? Só duas, tá bom Né? Só essa, só Eu gostei dessa aí, aquele dia Ah, mas aí tem que incrementar, né? Não, essa aí nem precisa, Júnior É aquela que é boa Só tem o lombo? É, uma delícia Com requeijão e mussarela Ah, vou levar a peixe É, né? Ai, Jesus É, apesar que você é o preço de uma pizza, né? Eu gosto Vamos lá Aqui, ó, sobrecoxa que tá 8 e 10 Vamos lá ver Cadê? Coxa Coxa, sobrecoxa 8 e 20 E aqui, ó, a gente já compra assim, pesado Vou levar Deixa eu pegar aqui Vou procurar o pacote assim Ó, 11 reais 3 Pô, tá bom, vou levar 12 reais 12 reais Ele pegou mais uma linguiça Vou levar um só? É Ele falou que pra... Pera aí, deixa eu ver aqui mais Não, ansioso Ah, tem mais É, tem umas carnes... Aqui, ó, essa aqui Eu de vez em quando levo, gente Tá vendo? 10,99 É Só que eu comprei no Princesa Mas, ó, tem essas carnes de moída de frango 6,99 Dá pra fazer... Almôndega, né? Esse queijo é muito bom Ah, nós não pegamos mussarela, Júnior Nós não pegamos mussarela Eu gosto Hoje não tem muita opção Mas eu vou levar esse aqui Tá 11,50 Gente, desisti Vou levar o tirolês Que eu me amarro 12,50 Esse aqui Tá 11,50 Então eu prefiro o tirolês Deixa eu ver quanto que tá a quali Eu preciso de uma quali 16 Tá 8,49 Vou levar esse aqui, ó Já tô ficando até sem mão, ó 8,49 Gente, essa banha aqui, ó Frimeza 5,99, ó Essa Eu vou bem levar uma também Porque pra cozinhar eu gosto de banha E eu acho que é isso 5,99 é isso mesmo 450 gramas É essa Eu vou levar Olha lá Pegou qual queijo, Júnior? Mussarela E o prato E quanto que tá cada um? Ah, bom, desde o queijo Vamos lá Acho que a gente vai pegar mais uma Foi 7,59 E 13,99 Tudo aumentou demais, né? Ah, e tu tá levando esse? Maior? Tá É a mussarela, né? Eu tô levando esse Esse é o queijo de prato Leva mais umzinho, não? Tá bom, né? Só pra gente, né? Tá bom Quer levar o tesouro, alguma coisa? Não, eu ainda tenho lá em casa Feito de peru Olha A fera É, mas aí tem que levar a peça inteira, né? Ah, mas aí a peça sai muito cara Tô podendo não Aqui, esse aqui também tá barato, hein, Júnior? O apresuntado Não, é presunto cozido mesmo 22, aí eu acho caro Pegar o tomate Ah A tampa do tomate, limpar ele Ah Nossa, carne moída com queijo ralado Fazer aqui no colinho Hum, que delícia, hein? Vai querer levar a massa de pastel também? Vai levar Eu vou levar essa pequenininha aqui pra mim, pra ele Que é o suficiente Massa leve Aí a gente faz e 3,19 Banana tá 4,50 Mas eu ainda tenho banana Ah, o abacate tá num preço bom Tá vendo? 3,95 Vai lá, ó Pegando tomate pra fazer a receita dele Porque ele agora é um chefe de cozinha, né? Tá pegando tomate pra fazer a sua receitinha? Tá Tá, quero ver, hein Ele 3 tomates Quanto tá o tomate? 8 Misericórdia O preço da pizza Jesus Gente, essa abóbora aqui cabotá Cabotiá Ela é maravilhosa Depois que eu comi essa Eu não quero mais saber de outra abóbora Eu até tenho que levar uma Mas Hoje não O alho tá um preço maravilhoso E esse alho aqui É muito bom Vou até escolher um pouco aqui, ó 14,79 E a cebola tá 6,50 Enfim, né? Tudo caro pra caramba Mas entre o caro Até que ele tá De bom de tamanho Vou escolher aqui A mexerica Eu vou levar a cebola também Vou levar a batata Tá bom o preço A cebola também tá 6,50 Razoável É o primeiro escolho Aí depois eu vou botando No saquinho Porque é um porra E abrir saquinho, né? Eu não gosto de cebola muito grande, não É isso Agora eu vou pegar o saquinho O outro pegou batata Deixa eu ver Batata, ótimo Olha o preço A batata tá bonita, gente Olha só E tá 3,99 Ó Espetáculo Vou pegar a batata doce É, a batata doce Pra fazer no micro-ondas Quanto que tá? 2,90 Vou pegar uma aqui Tá bom Fazendo no micro-ondas, né? Mais duas Tá bom Tô precisando de salsinha Cebolinha Deixa eu ver se tem aqui Quanto que tá Então o cheiro verde É, o cheiro verde tá 2,20 Ih, mas tá tão esmirrado Ah, não Vou levar, não Deixa eu ver se tem mais coisa Couve É Tá muito Acho que eu vou levar Uma alface crespa Deixa eu ver Deixa eu ver Vou levar essa aqui É, tá bem gordinha, né? Vou levar A coisa que eu amo é isso Vagem Mas tá muito caro Gente, cenoura agora Volto a ter preço, né? 4,99 Mais ou menos Vou levar 3 Pra tentar fazer um bolo de cenoura De novo, né? Que agora virou praxe Agora dá Bora Agora que já deve tá Tá um preço bom Agora dá pra voltar A fazer bolo de cenoura Eu me recusei a fazer Comprar cenoura Quando tava 14 reais Primeiro e gelados Né, Júnior? Você bota aqui que eu vou ali Bota sim Até daqui a pouco, gente Agora eu vou ajudar ele a sacar aqui O que é, Júnior? Passou de 50 reais É, mas aqui ainda tem a vantagem De que a gente não paga sacola Em Niterói A gente ainda paga sacola Já, né? Vamos que vamos Gente, isso aqui É o mercado da nossa terrinha Em Maricá Esse é o artista A gente ainda tem janta Pra três dias, né? Cadê? Pizza Ah! Ó, três dias de janta Ô, vai gostar de pizza sim Em outro lugar, hein? Gente, agora eu tô indo pra casa Eu tô de máscara Porque eu tô resfriada, né? Então E eu tô no mercado ainda O marido tá vindo lá, ó Eu tô indo pra casa agora Guardar as compras, tá? Esse é o mercado aqui de Maricá Fazio, né? E o alarme Gente, acabamos das comprinhas da semana Agora estamos indo pra casa Pra fazer ainda o almoço E o que? Já deve ser o quê? Quase um e meia da tarde Mas como, né? Nós somos aposentados Ele Então não tem hora pras coisas Nós acordamos tarde E vamos com a gente Ai, até esqueci, né? Tirar a máscara Tchau, tchau Agora voltando pra casa Tchau Então, gente E pra finalizar Eu só vou mostrar aqui As coisinhas que eu comprei pra semana, né? Depois eu filmo uma notinha Pra vocês terem noção de preço Pra eu falar Tudo que eu comprei nesse mercado que eu fui Apesar que tem essas duas coisinhas aqui O óleo, coisa que Eu comprei em outro mercado Mas é isso que nós compramos, tá vendo? Comprei isso aqui também De geladeira Aí comprei também Essa coxa e sobrecoxa E essa linguiça aurora, né? E esses são os legumes, né? Alface Batata doce Tomate Mexerica Cebola Cenorinha, né? Comprei um pouquinho mais de alho Porque eu tenho até alho Mas tava bom E a batata Comprei um pouquinho mais de alho 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 Comprei um pouquinho mais de alho